salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo e chegou uma das máquinas que a gente comprou estava para chegar e acabou de chegar que é essa máquina aqui rapaziada o top pode abrir o homem é que o carro está doido para abrir a máquina não sabia Que ansiedade, vai, vai te estregando isso aí rapaziada. Ó! Opa! Olha aí! Eu quero indenização! Eu quero indenização isso aí! Sai de perto, esse bicho é bruto, galera! Ó rapaziada, acabei de tomar uma paulada aqui, mas voltando ao assunto. E aqui é uma máquina de comando, uma copiadora. Essa máquina aqui é aquela máquina do Beto Nandi, rapaziada. Olha lá! Soluções! É o nome da empresa dele, certo rapaziada? Então, a gente conseguiu mais uma consulta aí. O que foi essa máquina? Essa máquina é uma copiadora automática. Aquela outra que a gente tem, ela é manual. Essa é uma automática. E a gente vai agora botar ela ali, ó. A gente ficou até uma mancadinha preparada pra ela. E vamos ver se a bicha é fodida, mano! Não queria agradecer aí ao Beto, por ter feito essa máquina especial pra autogilo. Essa máquina aqui tem bastante coisa nova, né? Que é uma máquina que já vem vendendo há tempos. Só que teve bastante novo... Meu Deus, deixa eu sair daqui, cara! Deixa eu sair daqui! Deixa eu sair daqui! Ó, que machucou! Foi bem no... Bem no... Coisa, filho! Acertou? Rapaz! Essa máquina aqui, ele teve algumas mudanças nela. Teve bastante coisa nova ali. Algumas correntes. Rapaziada, a câmera parou aqui, mas a gente tá de volta. E ela desmontou tudo aqui. Então, se você já quer adquirir uma máquina dessa, rapaziada, aqui embaixo vai estar o Instagram. Vai estar o contato do Beto Nandi, que é o fabricante dessa máquina. Vai lá, bota pra arrombar que a máquina é filé, rapaziada. Vai aí agora, vai! Aí, ó! Vou ajudar esse baguninho, vai! Sério, filho! Vou ajudar, mano! Eu vou ajudar, rapaz! Vai, 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 vai! Aí, ó! Ó o piruzão, velho! Ó! Vamos mostrar pra ele ali. Vamos mostrar pra ele. Vamos mostrar pra ele. Vamos mostrar, ó! Não pulou? Ó! Musculento com a miséria! Esse é musculento, hein, galera! Tirar do plastiquinho. Aí, vamos tirar do plastinho, vai! Ó! Cadê o piruzão? Ó, filha! Vem que ele já tá do plástico, mano! Ó! A galera tá perguntando por que você não sai mais do vídeo. Ah, ele não viaja com nós? A mulher não deixa. A mulher dele não deixa viajar com nós. Vem! A mulher não deixa viajar com nós. Por isso que ele não sai nos vídeos. Olha lá! Pera aí, rapaziada! Porra mano, que máquina top! Porra! Porra! E aí, Pina! Olha! Crepe, não! 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 Mas, mas... Ó! Ó o Manuel! Controle de qualidade aqui! Manoel, rapaz! Olha que top! Tem dinheiro também, mano! Tem dinheiro também, mano! Tem dinheiro bem fininho! Ó! Olha! Pode ter testado a pedra aqui, ó! Gente, mas aqui é outro... Vixe, mano! Mas... Rapaz! Eu não sei trabalhar naquele lado! Tem que ser o contrário, Beto! Ô! Nós aqui não é canhoto! Nós é décimo que não vai trabalhar naquele lado! Não sei, mano! Oi! Olha aí, Pina! Olha aí, Pina! Fala esse botão aqui, ó! Retífica! Refrigeração! Brutalidade de rotação! E... Inverso! Que roda pra lá e pra cá! Exato! Ah, Pina! Aqui deve fazer uns 30 comandos por hora, hein, mano! Eu já vi o vídeo dele! Você viu, Pina? Não! O Pina tá aí roubido! Ó, o Cauê quebrou a máquina! Legal, mano! Ô, Cauê! O Cauê é muito bruto! Ó, ele é bruto, mano! O Cauê é bruto, mano! Ah! Vamos clicar uma olhinha aqui, hein! Poxa! Olha uma filha de qualidade, filho! Eu acho que é top, rapaziada! Sabe o... Eu vou colocar uma boleda aqui e colocar... Vou colocar uma revésica! Eu acho que colocar uma bolada pra rodar! É! Por isso que já veio travada aí, já! É, obrigado! Ó! Vamos ler aqui, então! Controle de qualidade da nossa nova máquina de comando, rapaziada! E aí, Neguinho! Top o bagulho, né? Não, mas... Quando a... Vem, vem tudo bonitinho assim, né? Depois você vai ver aqui uns 3 meses, quando vai tá tudo carnicenta! Ó, rapaziada! Verificação da máquina! Motores! Testado! Bomba de lubrificação! Testado! Teste de vibração! Testado! Alinhamento dos guias! Alinhamento do apalpador! Tensionamento das correias! Teste de rugosidade e acabamento! É... Itens adicionais! Disco de grau! Batentes! Dressador! Chave das placas! Chave Allen! Gabarito de alinhador de comando! Inclinômetro! Suporte de comando vareta! Proteção em acrílico! Rapaziada! Rapaz! Do céu! Mano! Top na máquina, hein? Rapaziada! Dá que apertar isso aqui, top na companhia! Bem, eu acho que isso aí é o botão de emergência igual o da máquina... daquela que tira pra desbancar, sabe? Ah! Pra se ligar a máquina! Se tiver matando o comando, você... Pum! Passou do grau! Passou do levante, você... Aí você desmata ele? É! Desmata! Vamos desmatar! Vamos rodar aqui! Então, rapaziada! É... É... Cara, tá aqui a maquininha... Que top! Pô! Só não sei se o motor aqui é de 120 e 110 agora, hein, mano! Deixa eu ver! É até esse que tem, né, mano? Acho que eu acho melhor que 120, mas... Tá bom! Tá bom! Então é isso! Potência! Do bivote? Ah! Do 120 e... Do 120, mano! Acho que é os dois... É potência, né? Vou perguntar pra ele lá, né, mano? Que eu não sei, né, mano? É, rapaziada! Vai que o... Eu sou meio burro, mano! Eu não sei, não! Vai que eu ligo o bagulho aqui? Deixa eu já falar aqui... Pra ele aqui, ó! Roberto! Essa máquina aqui de comando, eu vou ligá-la agora aqui pra fazer um teste aqui! Ela é... Pode ligar 220, né? Tanto 220 como 110? É melhor perguntar do que a gente ligar o bagulho errado aqui! Mas olha lá, Cauê, ó! Tá 110, 220, mano! Não, mas... Tá, o motor é bem bom! Então... É? Qual que tá aí? Acabei de perguntar pra ele, mas pra ele responder então, galera, ó! Aqui é a mangueirinha que vai... Do óleo refrigerante aqui, ó! O acrílico... Ó, o acrílico vai aqui, né, ó! O que? É melhor que vai sair daqui! Quanto mais esse acrílico aqui? Vamos primeiro abrir, vamos guardar! Tô louco, mano! Tô louco, mano! Tô louco, mano! Tô louco! Vai pegar a lixadeira no chão, hein, rapaziada! Esse bagulho tá louco, hein! Rapaziada! Vamos ajeitar a máquina aqui! E... Eu volto com vocês pra mostrar pro mundo assim, ó! Beleza? Já volto! Rapaziada, ó! A gente ligou tudo aqui, bonitinho, filé do boi! Agora a gente vai... Será que dá partida, Gabriel? Será que pega na partida? Não precisa pegar na partida, não! Dá tranca? Não precisa pegar na partida, aí dá tranca, mano! Mete o pau, ó! Desse graduador aqui, agora a gente já faz o comando... Graduando! E agora a gente já mede a graduação... Não precisa pegar o comando, colocar no motor... E papapá, blá, blá, blá... Aqui nós... Arrepia o saci, vai! Vai! Bate pro portão aqui, que briga! Bota pra arrombar! Não! Bota pra arrombar, fi! Sai na partida! Sai na partida, bagulho! Sai, não faz nem barulho! Fiz aí! Hã? 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 Daora, mano! Pô, pira! Vem dar uma olhada aqui, mano! Cê vê o bagulho aqui? Vem, vem ver pra você olhar e olhar pra você ver! Nossa, pira, mostra pira como que é aí, ó! Aí, pira, aqui ó! Ó! Aqui ó! Ó! Cê merda! Vai! Vai! Sabe mexer! Então mexe então pra mim! Ó! Reverso! 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 Vai! 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 Mexe então! Deixa eu ler! Deixa eu ler! Lê o que? Olha lá o pinão! Vai pinão! Qual o nome disso aqui ó? Sim! Lá o pinão! É a roda dos filmos fãs! É o disco voador, mano! 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 É! Olha lá, pira! Vem, liga a máquina aí! Não tinha que ser com um comandinho! Não! Liga a máquina aí! Sim! Mas você tem que aprender a ligar a máquina! Vai com um comando! Ligar, ligar! Não sei não! Mas você não sabe ligar? Como que você vai trabalhar com a máquina? Vai cachorro! Vai cachorro! Vai cachorro! Olha o que o cláudio fez na maldade aí ó! Desativou aqui ó! É o cláudio desativou aqui ó! Vou ativar pra você! Isso aqui é o que pai? Ó! Ó! Desliga a retífica! Aqui você liga a retífica! Aqui você vai para um lado! Aqui você vai para o outro! Olha lá! Pro outro lado agora! Aí você quiser fazer! É! É que você diminui ó! E como é que é o barulho? É! 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 A água, mas tá o tanto que com o maçarico. É isso aí, filho, não. Vomita a filha, desligou a retífica. Sabe ligar agora a máquina? Volta pra roubar, vamos ver se você sabe. Ó. É, moleque, liga a retífica, liga a retífica. Mas por que for que você põe esse barulhinho assim aí? Ah, bora ir aqui do motorzinho, ó. Não, ó, tem que ligar o outro. Ó, se você quiser aumentar, diminuir a rotação. Mas dá medo, né? Dá medo do quê? Tá com medo da máquina, galera, o bicho é doido. Ó, pra diminuir ela aqui não. Ó, agora você faz o copio ao contrário, ao contrário agora. Não, não é isso aí, não, isso aí é da retífica. É isso aí, cachorro, isso aí. Vai, pro outro lado, pro outro lado, vai pro outro lado. Vai, aê, cachorro doido. Aí sim, moleque. Sabe o que você solta com 50 comandos do dia agora? Eu só quero ver mesmo, hein? Aqui na do boi? Aí depois daqui vai ser a rotificação. Que é, mano. Então, rapaziada, essa é a máquina. Se vocês estão interessados na máquina dessa, já vai lá, ó. Um nome de soluções. Tá aqui o contato dele também. Mas vai tá aqui na descrição que o contato, Instagram, Facebook. Vocês vai lá e... Detalhe, hein? Se vir pela Autogiro, vai ganhar um super desconto aí. Eu que tô falando. Pode ir lá. Pode. O que eu assino embaixo? Se for pela Autogiro, vai ganhar um super desconto. Na maquinona top aí, rapaziada. Certo? Então, a gente vai fazer um vídeo depois. Colocamos comando e tirando as cópias pra ver como que vai sair as cópias. Certo? É nóis. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho